Fala aí, rapaziada do canal Venilso Helden. Tudo bom com vocês, né? Pessoal, hoje, atendendo a pedidos aí dos meus amigos aí, eu vou testar essa máquina aqui, né? Na verdade, eu já soldei com ela, só que hoje eu vou fazer um teste diferente, né? Com um eletrodo E7018, pra ver se ela aguenta mesmo, né? Porque a maioria dessas máquinas, elas aguentam o 63 tranquilo. Mas, como no... Na garantia, tá dizendo lá aquela solda E7018, a gente vai testar ela com o S7018, ok? Vou testar com o eletrodo da Star, que eu sempre gosto de testar com ele, que ele é todo muito bom pra posição plana, tá bom? Então, eu vou fazer aqui um cordão de solda e vamos ver se ela vai aguentar. Com a máquina, com essa máquina aqui... Com essa máquina aqui da ESAB, né? Aí, de 130, eu soldei esse 2,5 aqui, tranquilamente, com 95 amperes, ok? 95 amperes. E nela, eu vou testar quantos amperes, porque essa daqui é 130, aquela ali é 160. Então, a gente vai ver na posição plana quantos amperes ela vai pedir pra soldar, ok? Vou começar com ela aqui em 140, né? 140, vamos lá. Então, vamos lá, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Boa, viu? Por enquanto, tá acendendo. Vamos lá. Pessoal, eu coloquei ela aqui em 130. E eu tô achando que ela tá excelente, ela não tá respingando, né? Então, eu vou continuar ela com essa mesma amperagem. Ela tá em 150, pessoal. 149, 150, pra vocês verem, né? Que a maquininha da ESAB solda em 95, e ela é 130 amperes. Essa daqui é 150, e eu tô fazendo na posição plana, o carro, a 7018, com 150, olha a diferença da ESAB, pra essa Intestima X, de 127 volts, ok? Então, eu vou continuar aqui, e vamos lá ver o que vai acontecer, né? Se ela vai oscilar ou não. Vamos lá. 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 Olha só, para vocês verem, eu soldei dois eletrodos com ela, ok? Dois eletrodos inteiros com ela e no terceiro eletrodo ela já disparou, tá? E cortou o arco do terceiro filete. Para vocês verem, eu soldei, vem aqui que eu mostro aqui, deixa eu desligar aqui. Aqui nem precisa mais eu ir para frente não, porque vai estar testado. Então o que aconteceu aqui, pessoal? Foi essa máquina em teste machine com o eletrodo E7018 da OK. Soldei dois filetes perfeitamente com ela, pessoal. Muito bom mesmo. Vocês podem ver aqui, sem mordedura, sem respingos, ok? Muito boa mesmo, a casquinha sai bonitinha do eletrodo. Olha só. Deixa eu limpar aqui. Mas o que é que aconteceu, Benilson? No terceiro filete ela disparou, cortou o arco da solda. Então, se aconteceu isso, na minha opinião, como soldador, ela não serve para soldar E7018 numa peça onde você vai ter que ter bastante qualidade, porque ela vai oscilar e vai cair a tensão cortando o arco da solda. Então você vai fazer uma emenda uma em cima da outra. Agora, aqui vai ter uma emenda aqui e vai ter uma emenda aqui agora, porque ela automaticamente cortou o arco da solda. Então, para mim, que gosto de um bom acabamento de solda, essa máquina, um teste machine, SMI 160, no OK 7018, E7018, não serve para mim, ok? Se fosse boa, eu tinha que falar que era boa, mas como ela corta o arco, com mais ou menos 4 minutos de soldagem, ela começa a cortar o arco, ela deve esquentar e cortar o arco da solda. Para mim, ela não funciona, ok? No 6013, você pode trabalhar com ela tranquilo, porque aí você trabalha com a amperagem mais baixa e ela não corta o arco, ok? Mas, para vocês verem, uma máquina dessa que é 160 amperes, ela tinha que queimar com 100, pelo menos, um eletrodo de 2,5, ok? Ela está queimando aqui com 150, queimando bem, porque ficou bom o filete da solda, ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha, o filete ficou muito bem feito, mas o que aconteceu? Ela cortou o arco, aí olha, o filete estava muito bom, só que ela cortou o arco no terceiro filete que eu estava fazendo, aí matou com o meu acabamento, né? Porque aí eu já vou ter que fazer uma emenda perto da outra, ok? Aí, estava muito boa, estava queimando direitinho, né? Saiu o revestimento aqui, a casca saiu bem rapidinho, mas ela cortou o arco no terceiro filete. Então, se uma máquina dessa que é 160 amperes corta o arco no terceiro filete, para mim, que sou soldador, ela não serve para a área industrial, ela só serve para a serralheria. Então, se você está querendo comprar uma máquina para colocar na área industrial, essa aqui não vai servir, porque ela corta o arco no terceiro filete. Então, ela estava fria, ela soldou dois filetes aqui sem problema nenhum, perfeitamente. Mas quando ela esquentou no segundo eletrodo que eu queimei, ela esquentou e começou a cortar o arco. Se corta o arco, isso aqui não é o erro do soldador, é o erro da máquina que ela corta o arco porque está quente, ok? Então, para mim, em teste machine, SMI 160 não serve para soldador na área industrial, só serve para serralheria, ok? Então, eu queria agradecer vocês aí, se você gostou do vídeo explicando um pouco mais sobre essa máquina, queria que vocês curtissem o vídeo e se inscrevessem no canal para dar uma força aqui para a gente no canal, ok? Tamo junto, até a próxima, se Deus quiser.